E aí, gente, bom dia. Oi, gente, olha a minha netinha que eu falei pra vocês, que não tava vindo na minha casa. Ela tá falando, minha nora tá fazendo, gente, essa trança nela. Olha pra vocês ver, gente, a trança. Olha aqui pra vocês ver. Gente, olha essa trança. Ela é inteligente demais, gente. Vocês já viram o ovo de páscoa dela aí? Embaixo de cabeça. Olha aqui, gente, pra vocês ver. Tá começando agora, fez um aqui, porque senão o vídeo fica grande. Olha o tanto de cabelo que ela tem, gente. Essa é a minha netinha. Tem uma outra também, a minha novinha, tá com a mãe dela. Não deu pra ficar aqui, vou apresentar ela pra vocês também. Olha aqui pra vocês verem. Que trança, gente. Olha essa trança. Fala aí, Manoel, fala. E aí, gente. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Fala, eu tô na casa da minha avó. Na casa da minha avó. Tenho cinco anos. Tenho cinco anos. Você gosta da vovó? Gosto. É verdade? É. Gente, olha essa trança. É bonito demais. Eu não tenho filho ou mulher. Eu já expliquei pra vocês aí, né? A minha nora, viu, gente? Dá joinha aí, Anjo. O esposo tá deitado, viu, gente? Olha lá, a folga. Olha a folga. Dá joinha aí, Fernanda. Dá joinha. Olha o que vocês verem, gente. Não é impressionante isso aqui, gente. Eu não sei, gente, mexer com o menino ou mulher. Não sei. Mas eu tenho que aprender, né? Não vou arrumar mais mesmo, gente. Mas eu tenho neto, né? Por quê? É pra vocês verem, gente. Não, ela separa tudo direitinho. Tá usando esse creme aqui. Ó, que eu já mostrei pra vocês que eu usei aí. Tá no vídeo aí, da Salon Line, né? Que o pessoal engana, acha que é manteiga. Tá usando ele. Tá a gominha. Essa gominha aqui. Fricô, né, Anjo? Sim. Ô, vó. Oi. Você tá fumando? Você tá fumando no YouTube? Isso. Então eu mostro depois, né? Meu maior medo de decepcionar os... Ah, não, vó. Não foi no YouTube. Nossa, gente, é muito lindo. Essa trança, nossa. Tudo que ela faz, gente, é muito bom. Vocês viram o caldo ontem que ela fez só vender. Nossa, muito bom. Eu devia ter filmado o caldo, eu esqueci. Que maravilha de trança, gente, sabe? Vocês meninos com esse cabelo todo aí, coisa, fazer a trança. Se fosse pra cobrar, quando você cobrar pra fazer a trança? Oi? Oi, gente. Uns 20 reais. Só isso? O povo vai falar que uma madalha é muito carinha, mas não é, gente. É trabalho, é prazer. Não é isso aqui? 20 reais só, anjo. Gente, é muito bonito. Não, aqui vai que essa. A gente usou essa mandíbula para derrotar o exército inteiro só assim. E essas são a funda e a perna usadas. O da V para derrotar polícias. Daqui a pouco eu volto, gente, tá? Vou mostrar pra vocês aí. Como é que ficou a trança, gente. Nossa, é muito lindo. Muito bonito. Dá vontade de ficar aqui filmando até o fim. Ah, vou. Ai, lindos, irmãs. Muito cabelo, gente. Se não, o vídeo ia ficar muito grande. Olha o tanto de cabelo. Olha, vocês verem? Cabelo demais, dá conta. Não gosto. Então, tá bom, gente. Fica com Deus. Dê seu like, escreva. Um joinha aí. Tchau, gente. Dá tchau, Emanuel. Tchau, anjo. Tchau. Ei, gente. Gente, boa tarde. Voltamos aqui com a trança, gente. Que a menina doeu a cabeça. Aqui tem que descansar um pouco. Aí, voltamos com a trança aqui, gente. Olha aqui, gente. Vocês viram? Olha essa trança, gente. Olha. Aqui termina que começa outra trança, que ela vai rapidão, que ela tem prática já, porque eu sou o começo, Deus. Minha praia é outra. Não dá, não. Vai pra vocês verem, gente. Não dá pra vocês verem, gente. Coisa linda. Tem esse montão de cabelo pra trançar, gente, que ela tem muito cabelo. Olha a mão. Olha o que você vê a técnica, gente. É assim que vocês têm que fazer, viu, gente? Tá vendo aí, gente, como é que ela tem a prática do negócio mesmo? Nossa, eu vou fazer aí, gente, com meu dedo. Meu Deus. Vou ficar com os dedos abertos há algumas semanas. E dou. Olha a trança, gente. Gente, repara isso. Parece que não é um dom. Uma hora eu vou fazer uma trança em mim, gente. O que vocês acham? Fazer um rio eterno, lógico. Imagina eu de trança testando. Ai, ai, muito lindo. Quando eu era pequena, minha mãe fazia. Eu vou contar o caso, não. Quando eu tiver mil likes. Quando eu tiver mil likes, eu vou contar o caso. Tá, gente? Se tiver mil likes, eu conto. Vocês. Tirar a minha. Olha aqui, gente. Olha o tamanho do cabelo dessa menina. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha só, gente. Tá muito carinho dela. Olha a técnica dela, pra vocês verem. Enquanto tem esse dor, não tem jeito, né, gente? A gente tá vendo um filme aqui, gente? Eu não sei, tá? Olha o tamanho do cabelo dessa menina. Muito cabelo, hein, anjo? Não tem muito cabelo. Essa é a minha netinha, gente, que não vinha. Vocês viram aí eu chorando no vídeo aí. Ela tá desinquieta já, porque criança já vira. Olha, gente, as trances. Eu falei, vou filmar pro pessoal. Tem criança aí, tem menina aí. Gosto de fazer uma trancinha, que é muito boa, né, gente? Pra ir pra crédito, pra escola. Nossa, muito melhor que ficar amarrando. Fica cabelo pra cima dela, principalmente, que eu tô pra cima. É melhor fazer essa trança. A gente pediu pra ela fazer, pra gravar. Pra vocês verem aí. Tchau, 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 tchau. Eu falava sobre como a cidade seria consumida pelo fogo celeste. Eu doido que o meu cabelo cresce. A minha tem cabelo pra dar e vender. Né, Manoel? Essa deu joinha, hein, meu amor? Né, princesa? Tem muito cabelo, meu neném. Tem a mais pequenininha, gente. Ela tem dois anos. A irmãzinha dela, ela não veio, porque... A dança aí, porque a mãe dela. Nessa trança, eu falei, eu tenho que gravar aqui pro povo, eles verem. Porque é muito bonito. E esse saquinho, vocês acham de qualquer lugar, né? Onde que é esse saquinho, acha? Nessas lojinhas de bijuteria. Saquinho, vocês acham de qualquer lugar, essas lojinhas aí. É. Essas gominhas, né? Tá caindo aqui no chão, depois vou pegar. Que é o silicone, tem toda a cor, você sabe, vocês que tem menina aí. Eu nunca tive. Tive quatro homens. Oi. Tem na liete. É? Ah, tá. Onde mais tem? Na padaria. Essa que eu falei, gente, que ela é a minha mãe, escrita, a cor, o cabelo, é tudo. É igualzinha a minha mãe. Vem uma coisa. Né, Manoel? É? Não é? Que? Fica com a cabeça quietinha pra ela, eu acho. O que é que eu vou te dando, né? Tamanho do cabelo, gente. E eu penando aí, vocês tão vendo aí o que eu tô fazendo pra crescer meu cabelo? Usa isso, usa aquilo. Olha o tamanho do cabelo dessa menina. Manoel, aí, sem direito. Manoel, aí, você recebeu suas três minhas filhas em casamento. Com publicência da praia, com publicência dos olhos, e soberba na vida. Eu quase recebi a honra do dia. Ela era boa demais. Então, enquanto conversar, aconteceu uma coisa incrível. Eu li na testa dele despojados do homem velho com todas as suas horas. Então, como se meus homens se abrissem. Não importa a questão, me licença. Não importa o quanto ele me desonjeasse. Eu sabia que o seu objetivo era me levar pra casa para que ele pudesse viver com a vida de escuridão. Eu tinha que me afastar dele. Mas, quando eu tentei, ele me segurou pelo braço. Eu achei que ele fosse arrancar a minha perna. Olha, Tomás! Oi, gente! E aí, Léo? Já é? Fala, pastor! Eu tô gravando aqui, pra pôr no YouTube, a trança da Angela. A trança da Angela. Bom demais! Tranquilão? Bom! E aí? Gente, olha isso aqui, pra vocês verem. Olha essa trança aqui. Olha, entra aí. Olha essa trança, gente. Olha o que vocês verem. O lugar vai que ser hoje, né? Senta aí, Léo. Não, ainda não, mano. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Léo. O que deu mais esse aí, né? Ah, estamos aí, né? Só esperando o cu de oportunidade, né? Tô dando a escola bicha lá na treveira lá. Se esse mês eu não fiz o... Pois é, gente. É isso aí. Deixe o joinha, inscreva. Deixe o seu like. É isso aí, a trança aí, ó. Olha pra vocês verem, gente. Olha a trança. Vem cá, Maranã. Vem pé. Vira. Vem. Olha pra vocês verem, gente, essa trança. Olha aqui. Eu fui passando um barco, né, Maranã? Pra ser aí exato. Olha essa trança, gente. Depois eu vou... Então falou, gente. Hoje em dia, você é o nosso pastor. Dá um joinha aí, pastor. Esse é o nosso pastor, tá? Obrigada, Lange. Tchau, gente. Escreva. Tchau, Fernando. Tchau, tchau.